Atenção! Atenção! O carro por fora, Cauê em quarto, a quatrocentos do vencedor na ponta, Silklet Affleet tirou mais na frente, dois e três copos de vantagem, Lapodento, Fado Levy corre em segundo, Venom, aberto, corre em terceiro, avança, luta pela segunda, duzentos do vencedor na ponta, Silklet Affleet tira mais, dois, três, quatro, treinamento para Tepenelas, três e quatro copos de vantagem para Venom, Corrino em segundo, avançando, carro por fora, Cauê passou para terceiro, Silklet Affleet, firme e fácil, vários copos de vantagem, Venom em segundo, cruzam a faixa final, primeiro para Silklet Affleet, Segundo para Venom, terceiro, capo por fora, Jornalist, depois Cauê, Hydrin, Best by Far, até o último, Biratã de Lorena, o resultado do segundo páreo que acaba de ser disputado no Hipódromo da Gávea, anunciamos a vitória para um, Silklet Affleet.